e aí galera vou mostrar para vocês aqui ó a porca que eu comprei na feira aquela porca que eu sei ter mostrado para vocês e alimentando eles com soro para amanhecer o ojo parida graças a deus né pariu de quatro quatro pacorinhos aí eu mostro para você que uma criar com soro tem resultado comprei ela bastante magra que nem consegui vir aí que eu pensava que nem escapava mas já estão bem diferente o bacuri vou trazer mostrando aqui para vocês aí eu certas pessoas perguntando para mim se tem um que eu sou o que eu faço aqui é o soro caseiro que sempre que eu tenho mostrado tem vários vídeos aí mostrando como é que eu faço galera show de bola diminui mais de 50% na despesa da ração digo eu que sou prova disso e é bom demais galera o soro você pode misturar misturar que eu vou dizer o pouco chega chega rápido e não tem preguiça para se alimentar né que eu sou é gostoso para os porcos é um show de bola é isso aí para você ver como a pessoa não tem prejuízo comprando esses bacurinzinho na feira que é por enquanto aqui eu não vou criar muita raça pura porque eu tô começando agora de novo né aí para você começar com a raça pura mesmo é meio sai meio caro mas vou começando aqui devagarzinho com os pão aqui em caipira e vai dar certo eu vou trazendo passo a passo e mostrando sempre aqui para vocês beleza forte abraço a todos fico todos com Deus chegou no canal aí senta o dedo no like curte e compartilha o vídeo vocês podem ver os bichinhos bem sadinho ó bem da hora mesmo E aí E aí E aí